e olha aí meus amigos porquinha que beleza que tá né olha a beleza aí é muito bom então muito bom aí né ó aqui tá as duas porcas e pariu a bolota e a vermelhinha agora tem um milhinho pra eles aqui estão aí comendo um milhozinho como vocês estão vendo né e aqui tá vou mostrar pra vocês a bacurota que eu comprei né eu comprei para criar tava lá dentro do chiqueiro e já tá com um mês e fazer um mês e 15 dias né gente e aí eu vou tá filmando aí pra vocês mostrando aqui ela aqui pra vocês como é que ela tá né o chiqueiro tá bonitinha viu tá bonita mesmo aí os barcurinha filha dessa aqui e dessa eles não vieram pra cá hoje de manhã todo dia de manhã eles gostam de vir pra cá mas hoje eles não vieram eles ficaram ali na fazem igual o ditado na caminha deles estão ali ó lá naquele mato ali ó estão ali né e aqui é a novilha é a bacurota né aqui a gente chama bacurinha vai pra lá deixa outro comer aqui essa aqui é essa aqui é a que eu comprei tava dentro do chiqueiro passei com um mês e fazer um mês e 15 dias e eu já soltei ela aqui pra ela se acostumar aqui em casa né no terreiro se acostumar com os outros e aí comendo um milhozinho dela aí também né essa aqui gente eu vou contar aqui uma história delas uns aí já sabe né que eu já filmei e contei aí pra alguns né essa aqui eu comprei ela né do rapaz lá de morar hoje e trouxe ela botei dentro do chiqueiro no outro dia quando eu quando eu fui em idade comer aí ela não tava dentro do chiqueiro ela tinha saído dentro do chiqueiro é a fujona essa aqui é a fujona fugiu duas vezes pulou o chiqueiro duas vezes e voltou pra casa do primeiro dono dela né mas aí aí gente aí eu fui e resolvi e ajeitei lá o chiqueiro pra ela não sair mais né e deu certo né aí deu certo aí ficou com um mês há um mês e poucos dias aí eu resolvi soltar ela pra ver se ela se acostuma aqui no terreiro aqui junto com os outros né graças a deus deu certo hoje tá com dois dias que eu soltei ela e ela não saiu daqui né não quis mais fugir não mas graças a deus aí dá certo né bichinho aí ó comendo um milhozinho né como vocês estão vendo ó dá certo né é isso aí meus amigos esse é um vídeo mostrando aqui pra vocês de manhã aqui dando aqui a alimentação deles aqui né colocando milho a merenda e graças a deus a criação aqui tá boa né os porcos olha aí como vocês estão vendo é aqui tá a fujona né isso aqui é a fujona olha como ela tá bonita gente a grande viu e ela tem cinco meses a mãe dela é enorme a mãe dela gente a mãe dela é enorme né e deus quiser essa aqui também vai da boa eu comprei ela para ser para criar ela aqui né que eu mais na frente eu tô com um plano de tirar aquela ali ó plano de tirar a bolota e a bolota já tá meio a veinha né já tá com já tá com o branquinho gente ó o branquinho já veio também participar aqui do vídeo ó o branquinho eu vou tirar ela que ela já tava um pouquinho velha né aí eu vou deixar essa aqui para criar e essa aqui aí quando essa aqui tinha mais velha eu tiro ela e fica essa aqui que essa aqui é boa a mãe dela aqui gente sai a mãe dela aqui o rapaz lá tava me falando sai sai deixa a bicha comer sai anda anda bolota anda fujona anda sai 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 anda fujona anda 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 o outro aqui estão terminando lá agora e aí estão cirmados né ainda não fizeram amizade ainda aí a coitada que quer comer gente ele não deixa quer querendo bater nela ó 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 Anda meninona Anda 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 Olha Mininona Anda Deixa a bichinha Pois é meus amigos Esse aqui foi o vídeo O que vocês acham O que vocês acham Os porcos Esse aqui é capado As duas porcas A outra Correu para lá Terminou de comer Eles tentaram comer o restinho Da outra É isso aí Meus amigos muito obrigado Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Larga o dedo aí Se inscreva Deixa o comentário Seu joinha Tá bom Muito obrigado Fiquem todos com Deus Até o próximo Fui E aí E aí Vamos lá.